Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à edição de sexta-feira do programa Cidadania. E hoje vamos falar um pouco da história do Brasil, um pouco de imagens recentes do nosso país. Com o objetivo de contar as novas gerações, um pouco da história dos anos de chumbo no Brasil, foi aberta ontem à noite, na Usina do Gasômetro, a exposição Movimento de Justiça e Direitos Humanos, onde a esperança se refugiou. Com cinco eixos de apresentação e exibição de filmes que retratam este período, esta mostra será levada a outras cidades brasileiras e está contando com um acervo de mais de duas mil fotos pertencentes ao Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Esse é o assunto do programa de hoje, desta sexta-feira. Nós estamos recebendo o fundador e presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Jair Krischke, e também o representante da Estação Filmes, que é responsável pela curadoria de imagens e conteúdos da mostra, o Daniel Dodi. E você que está nos assistindo, você pode participar, como sempre, através do Twitter, arroba Cidadania TV, também através do telefone 3230 1530. Participe conosco, faça sua pergunta, deixe a sua opinião, aqui é a proposta que estamos fazendo aqui sobre o programa de hoje. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Jair, mais uma vez, seja bem-vindo. É como sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Sempre um grande prazer entrevistá-las e agora com uma notícia tão boa, com uma amostra que já está fazendo sucesso nas redes hoje à tarde. A gente estava chamando o programa e muita gente comentando que realmente é um trabalho que vale a pena ser visto. Deixa eu hoje começar com o Daniel. E deve começar. Daniel, como é que foi a ideia da montagem desse trabalho, que isso já é um capítulo à parte, fora toda a pesquisa? Na verdade, a ideia veio do próprio movimento, veio do Jair e do pessoal que trabalha lá com eles. E a ideia deles que a gente, no momento exato que recebeu, acho super pertinente, era levar, parte de uma constatação de que a geração que está aí agora, o pessoal, a juventude, as crianças, o pessoal que está agora estudando, os jovens adultos, que não viveram essa época, estão sendo privados dessa memória que também pertence a eles. A lembrança desse período aí de ditadura e de desmandos que o nosso país viveu, não pertence a só quem estava aí naquela época, ela é de todos nós. E então o movimento tinha essa ideia de se comunicar com essas novas gerações e trazer tudo isso e todas essas histórias aí de sofrimento, de luta e de heroísmo também para essa galera que está aí. E então a gente recebeu isso com... E receberam ainda com um acervo todo maravilhoso. Como é que foi para escolher as fotos? Como é que o movimento ajudou? Como é que vocês escolheram o movimento? Olha, isso foi... a gente trabalhou muito junto. Nós já estamos até vendo algumas fotos que já estarão lá, né? A gente trabalhou super junto nesse processo, assim. A gente conversou muito e passou muitas horas no edifício Missões ouvindo as histórias do Jair e do pessoal e conhecendo, assim, além da história política, com H maiúsculo, as histórias também específicas aí que o movimento... com as quais o movimento teve ouvido e outras tantas. Então essa escolha foi conjunta, assim. E a ideia sempre era tentar contar essas histórias de um ponto de vista mais individual mesmo, assim. Não só da ação do movimento, mas da ação da ditadura na vida específica de pessoas específicas, né? E trazer isso de uma forma mais humana e individual, né? Num ponto de vista de história, onde a história toca a vida das pessoas, de fato, assim. Jair, a gente até falava um pouco no início do programa, né? E agora o Daniel tocou nesse assunto, que mostrar a essas novas gerações, esse período da história do Brasil, que é recente, né? Em termos de história, mas... É história recente. É uma história recente. Mas, assim, durante muito tempo, né? Durante algum tempo a gente ouvia, assim, ouvia isso de pessoas que viveram. Hoje já são... Essa história já é contada por pessoas que estudaram a respeito, né? Acho que o que estamos contando são pessoas mais jovens ainda. Como é que o movimento... Qual é a preocupação do movimento quando resolveu, assim, fazer esse trabalho? Porque há um vazio. Este trecho da história brasileira... Ainda é um vazio. É um vazio. Brasileira e latino-americana. Porque a nossa exposição não é só sobre o Brasil. Também entra os países aqui do Coniçol. Todos vítimas da mesma miséria, da mesma tragédia. Tendo o Brasil um papel fundamental no golpe do Uruguai, na Argentina, no Chile, na Bolívia. Que foram os que decorreram. Uma atuação protagônica. E se costuma dizer... Vamos falar de história, né? Vamos. Tudo é culpa dos americanos. Provavelmente sim, muita culpa. Mas o Brasil não é nada inocente. Absolutamente. Nem sempre o mordom é o culpado. O papel do Brasil, em determinados casos, foi muitíssimo mais importante do que dos Estados Unidos. Estava na frente. Fazendo cair governos. Ensinando tortura. Então, esta história não está contada. Não está contada por várias razões. Os pais não contavam aos filhos. Tinham medo de contar aos filhos. A censura sobre a imprensa, sobre as artes, em geral, foi terrível. Foi pesada. Foi até ontem. Sim, e marcou. Marcou. As gerações que vieram em seguida. E na medida que você não fala sobre os episódios, sobre os acontecimentos, vai criando um vazio. Vai criando um vazio. Chegou um momento para nós insuportável. É preciso contar esta história. É preciso levar aos jovens esta mensagem. A ideia primeira, sabe qual era? Fazer um livro. Mas, discutindo sobre o livro, iniciando já a pesquisa para organizar o livro, em uma das discussões, nos damos conta do seguinte. Nós vivemos no Brasil, um país que não lê. Os jovens não lêem. Os jovens não lêem. No Brasil, o jovem tem uma cultura muito visual. E tem muita literatura, tem muito livro. Existem muitos livros sobre esse período? Outra miséria. Não há. São poucos. É incrível. De alguns jornalistas, né? Que viveram e que fazem... Mas, se você vai na Argentina, o volume que você encontra... Inclusive na literatura, dentro da literatura. Exatamente, na literatura. Filmografia. Filmografia argentina é riquíssima neste tema. Das mais variadas abordagens. Coisa muitíssimo boa, coisa muitíssimo ruim, mas tem. O pequenininho Uruguai tem. O Chile tem. O Brasil é quase nada. Então, olha, se não se lê neste país, vão fazer uma exposição multimídia. Porque esta é a forma de fazer chegar a mensagem aos jovens. Aí nos socorremos de gente como o Daniel. Um grupo, uma equipe maravilhosa. Gente jovem, que sabe criar esses elos de comunicação e que fizeram esse trabalho maravilhoso. Olha aqui, a Amanda está dizendo aqui, e acho que eu compartilho aqui, até o Daniel, que ela tem 25 anos e tem muito pouco sobre a ditadura. Na escola, pouco se estudou sobre esse assunto. Vocês montaram a exposição em eixos. Por que foi pensado isso e que eixos são esses, para contar essa história? A exposição está dividida em cinco eixos. E, na verdade, isso parte de uma preocupação didática, de fato, de levar, de tornar a compreensão do processo de ditadura, a ideia de tornar esse processo mais claro. Porque, na verdade, sempre houve na história oficial dos fatos uma estratégia contrária de tornar tudo o mais obscuro possível. E até negar. E até negar. E a ideia, então, de dividir ela dessa maneira é, de fato, para tornar o processo explícito. No primeiro eixo da exposição, a gente traça um contexto global do mundo antes da ditadura, que é uma tentativa de tornar claro o fato de que não foi assim, que os generais fascínoras na América Latina resolveram de um dia para o outro. E não foi só o Brasil, né? Não foi. E não foi só a América Latina. Foi uma coisa que aconteceu num mundo que estava em movimento. Então, o início da nossa exposição tenta colocar isso nesse espaço histórico, que é uma coisa que as pessoas, geralmente, não têm. A ideia de que isso aconteceu num mês. E o que vocês usam para mostrar isso, para explicar isso? A gente trabalha... Bom, a curadoria de conteúdo da exposição é da Estação Filmes, né? Sobre a direção do René Goya. Então, é um pessoal que tem um olho muito forte no cinema, no audiovisual, na televisão. Esse é o nosso mundo, assim, né? Daí que a gente vem. Então, assim, o conteúdo de vídeo é super forte. E, para isso, a gente teve a possibilidade de contar, não só com uma quantidade de imagens de arquivo de época, absolutamente fantástica, um monte de fotos que nunca foram usadas em outras coisas. Então, isso foi uma... Um dos ferramentas que vocês usam está rodando, está aparecendo na imagem. Justo. Essa é uma linha do tempo da ditadura do Brasil, né? Então, usando uma quantidade de imagens de arquivo aí fascinantes e uma pesquisa de áudio histórico também, feita pelo pessoal do Kiko Ferraz Estúdios, que fez o som com a gente. E é mostrado em imagens... Imagens e som, o próprio áudio jornalístico da época. Então, a gente ouve aí os presidentes falando, a resistência falando. Tem uma riqueza de informação de verdade, de época, que a gente não vê com muita frequência aí, né? Olha só. Tá. Então, assim, a primeira contextualização, uma coisa geral. A segunda... A segunda é isso que a gente está vendo agora, que é a ditadura do Brasil contada passo a passo. No terceiro eixo, a gente entra especificamente na ação do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Então, a gente conta as histórias aí de como... Aí é que tem onde a esperança se refugiou. Bonita a frase. É, mas é verdade. Linda. E verdadeira. E com histórias... Quero que nutria a esperança daquele momento que não se via o fim do... Era socorrendo aqueles que estavam perseguidos. Protegendo a vida e a integridade física. E no momento em que não podia se falar sobre isso, né? Que era uma coisa... Não podia falar. Não, é tudo terrível. E aí, esta gente magnífica escolheu casos exemplares. Então, tu vai te deparar com casos exemplares que mostram como era a ação do movimento. Há alguns, assim, que são fantásticos. Por exemplo, uma mulher chilena, que com seu filho, que tinha ao tempo oito anos, dez anos, veio caminhando. Caminhando. Nossa. E lá está... Ela escrevendo, relatando a sua história, com a sua letrinha, está lá. Tu vai se encontrar. E isso, pois é a preocupação de vocês, porque vocês querem abrir, claro, para estudantes. E tem que ter uma linguagem que seduza o estudante. E aí é que está o bom, assim, que se mostra na carta, na imagem, no som, no vídeo, nisso. De fato. E em vez de contar as histórias dos presidentes e a história da política da época, a gente tentou mostrar que essa história acontecia em carne e osso. Ela acontecia na vida das pessoas mesmo. As pessoas, de fato, sumiam e fugiam e tinham que viver no meio de tudo isso. Então, política é, de fato, o que acontece nos escritórios, mas também é o que acontece na rua, o que acontece na vida de cada um de nós. E a gente não está livre que aconteça de novo tudo isso. Para não acontecer, tem exposições como essa. Mas eu vou contar até para o Daniel uma coisa nova. Hoje à tarde teve um grupo de cinquenta escolares. Saíram encantadíssimos, encantadíssimos. O professor foi feliz, os levou. Rapazes, eles levaram uma cama, filmaram, porque se tentou discutir como aquilo tinha tocado eles. Foi fantástico, Daniel. Não sabia disso. Agora, tarde. Já está se criando a reação. O professor tomou a iniciativa de levar a meninada lá, mas eles ficaram assim, exultantes. Porque o Daniel pode contar melhor. Porque tem momentos, por exemplo, que você poderá ter um orelhão, um orelhão, que você põe os fones, você vai escutar narrativas de cartas de pessoas que mandavam para nós. Não somente brasileiros, mas chilenos, argentinos, bolivianos, uruguaios. Então, hoje à tarde, Daniel, foi assim, fantástico. Porque esta gente bonita montou muitíssimo bem isso. E quando você narrava esta história, o grande problema, sabe qual foi? O qual? O que nós não vamos mostrar. Pois é, eu sei. A escolha. O que eu ia dizer para ele, como é que foi o critério para escolher o que não foi? Nós tínhamos três grupos trabalhando. Nós tínhamos um grupo em Buenos Aires trabalhando, recolhendo todas as informações, fotos, imagens, cartazes de existência de toda a região hispânica. Um outro grupo em São Paulo, lá no Arquivo Público de São Paulo, fotos nunca publicadas, imagens. Um grupo muitíssimo bom que pegou São Paulo para cima. E o nosso núcleo no Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Com os nossos arquivos, com os nossos documentos. Então, o que nós não vamos mostrar que foi difícil? Nossa, mas vamos saber mais ainda. Tem outras coisas para falar ainda dos filmes, das visitas e tudo mais, e da itinerância dessa exposição. A gente já fala daqui a pouquinho, porque hoje é sexta-feira, hoje é dia de falarmos sobre acessibilidade aqui no programa. A Mariana já está aqui, ela já vem com as suas dicas. Qual é a dica de hoje? Boa noite, Lena, e convidados. Lena, eu quero te fazer uma pergunta. Então, tu conhece esses parques e praças em Porto Alegre, no interior, que possuem aparelhos e equipamentos de ginástica para as pessoas? No interior, não sei. Mas aqui em Porto Alegre, no Marinha do Brasil, tem, deve ter em alguns outros parques, ali que o pessoal vai e se exercita, é isso? Exatamente, exatamente. Alguns equipamentos ao ar livre. Isso já existe em Porto Alegre, no interior do estado. Mas a novidade é que uma empresa aqui do Rio Grande do Sul desenvolveu um novo conceito. Um conceito de academia híbrida. A partir dessa ideia, pessoas com deficiência, pessoas com dificuldade de locomoção ou diferentes deficiências, podem exercitar, se exercitar e fazer exercício junto, nos mesmos equipamentos usados por pessoas sem deficiência. É um conceito novo nessa questão da academia híbrida. E eu conversei com uma das idealizadoras do projeto e ela destaca justamente essa questão de não segmentar o público, de deixar que as pessoas pratiquem exercício no mesmo espaço. Porque muitas vezes existem esses centros, esses locais de esporte adaptado para pessoas com deficiência, mas não no mesmo ambiente. E a Ana Paula Rabelo, que é uma das idealizadoras desse projeto, ela conta que, a partir de agora, é possível que esses espaços em parques e locais ao ar livre sejam acessíveis a pessoas com cadeira de rodas, a pessoas com muletas, enfim, pessoas com deficiência visual podem praticar exercício. E essa demanda, essa ideia dela surgiu porque a Ana Paula é proprietária de uma academia aqui em Porto Alegre, no bairro Menino Deus. E uma das alunas da academia ficou cadeirante. E foi a partir disso, então, que surgiu a ideia, porque toda academia passou a ser adaptada para que essa aluna pudesse continuar frequentando as aulas, continuar se exercitando e, enfim, praticando exercício físico. Então, essa ideia da academia híbrida que a Ana Paula desenvolveu, é composta por sete aparelhos que proporcionam que as pessoas com deficiência e sem deficiência também realizem exercícios. Então, cadeirante ou pessoa com deficiência... Olha, já estamos vendo algumas imagens, Mariana. Algumas imagens aí no vídeo. Esses aparelhos que vão ser, no primeiro momento, instalados em parques, em praças, em locais abertos e, depois, no segundo momento, vão ser destinados também a academias e espaços internos. Então, tem aí uma bela iniciativa, né, Helena? E esses aparelhos, na verdade, eles são... Eles privilegiam que a pessoa realize de forma autônoma. Eles buscam que a pessoa não realize muita força, muita força mecânica, sem riscos à saúde. Então, sem riscos de lesões, enfim, outros problemas que, quando você puxar muito peso, enfim, pode acontecer. E nessa academia, o objetivo maior é que a pessoa realmente se movimente e pratique algum exercício físico, de forma autônoma, nos parques, enfim, pegando sol, convivendo com as diferenças, com as pessoas com e sem deficiência, né? Então, Helena... Isso é que é bacana, né? Convivendo com as diferenças. Com certeza. Então, esses equipamentos, eles estão sendo distribuídos por 22 localidades do Estado. Em breve, as pessoas já vão poder visitar em parques, praças, em escolas, em Porto Alegre e no interior. E a gente, com certeza, volta a divulgar esses locais onde esses aparelhos vão estar disponíveis aqui no Cidadania, se aliantando que é uma importante iniciativa, né? Que academias de ginástica, centros esportivos, estejam realmente preocupados com acessibilidade. Por hoje, Helena, é isso. Fica a dica para os nossos espectadores. Até terça, então. Valeu, muito bacana a dica. Até, boa noite. Boa noite. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. O papel do movimento de justiça e direitos humanos durante o período da ditadura no Brasil, aqui na América do Sul, e relatos deste período, estão numa exposição aberta ontem, não usando o gasômetro, é assunto do nosso programa desta sexta-feira. Nós estamos recebendo o fundador e presidente do movimento de justiça e direitos humanos, Jair Krischke, e o representante da Estação Filmes, que é responsável pela curadoria de imagens e de conteúdo desta mostra, o Daniel Dodi. Gente, vocês me deixaram, assim, com uma vontade de assistir, de ir lá acompanhar isso, porque, como tu disseste, são vários e vários os recursos. Mas eu queria que o Daniel falasse também sobre uma mostra de filmes que tem paralela. Não é paralela, eu acho que é tudo junto, né? Ela é parte da exposição, de fato. Então, a gente tem essa mostra de... é uma mostra de cinema com filmes especificamente relacionados ao período da ditadura, tanto no Brasil quanto nos outros países do Cone Sul. Filmes latino-americanos, sul-americanos. Brasileiros e de outros países do Cone Sul também. A gente, cada sessão vai ser acompanhada de um debate, né? De um debate ou de uma exposição com... algumas delas com os diretores e outras com historiadores ou pessoas diretamente relacionadas ao tema. A gente tem aí vários filmes do Silvio Pendler, que é um cineasta magnífico nessa área aí. É verdade, documentarista. É um documentarista fantástico e que vai nos presentear com o apoio dele aí, com a presença dele. O Silvio vai estar presente há dois. Na quinta-feira. Vai ser exibido o Topi Barbário. Na próxima quinta-feira. O Topi Barbário, que é magnífico, é a obra do Silvio Santos. Do Silvio Santos. Silvio Pendler. Silvio Pendler. É uma obra lindíssima, viu? Ele levou 20 anos fazendo esse filme. 20 anos. E vai estar, dia 2, conosco, será homenageado por nós. Mas a mostra abre dia 30 de abril. E mostramos o Dozia Jamba. É uma pré-estreia. Ele já foi mostrado só no Festival Cinema do Rio, em outubro. Ganhou o prêmio do público. Está muito bem feito. Olha só. Escuta, mas a ideia de ser uma mostra itinerante, daí conta com apoios em outros estados? Como é que está sendo escolhida? As próximas cidades já estão todas escolhidas? Não. Tem uma possibilidade de abrir ainda mais? O projeto é... Porto Alegre, São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Importantíssimo. De Porto Alegre, já está agendado julho em São Paulo. Mas estamos trabalhando nesse momento para, em junho, estar em Brasília. Até porque depende de locais apropriados com todo mundo. Agendar um espaço. É grande a exposição. É um espaço físico bom. Mas isso vai ser maravilhoso e levar para essas capitais brasileiras. E as escolas podem, devem ou podem agendar? Se agendar, sempre terão monitores para acompanhar e assessorar. Caso contrário, não há nenhum problema. É só ir lá. Não há nenhuma dificuldade. E sempre tem alguém acompanhando? Sempre tem. Nós sempre temos permanentemente monitores. Agora, quando chega uma escola, é preciso, então, um monitor um pouquinho diferente. Que também tenha dotes didáticos para acompanhar a meninada e dar aquela informação. E também, às vezes, como foi hoje, receber. Porque até se gravou, sabe, a resposta deles. E é um aprendizado para nós. Também, como é que está chegando a nós. Daniel, e o aprendizado para ti, como foi nisso? Olha, foi... A gente já conversou disso outras vezes. Eu disse para o Jair que cada ida, desde o início desse projeto, cada ida ao edifício Missões era vento nas velas. Na verdade, a gente tem... Todos nós, da equipe, de alguma forma, tínhamos algum relacionamento pessoal com esse tema. Então, o peso da responsabilidade nas costas não era pequena no bom sentido. No sentido de que a gente, para nós, nunca foi um projeto de trabalho. Simplesmente, a gente estava trabalhando num outro nível, num outro espaço de esforço humano. Então, foi extremamente gratificante e desafiador. Jair, em rápidas palavras, agora que estão... Vocês abriram o movimento de justiça? Abriu todo o seu acervo? Estão sendo abertos acervos? Tu acha que se vislumbra, assim, uma outra fase agora para estudar a história do Brasil, né? É uma luta. É uma luta. Não é fácil. Não é nada fácil. Esta exposição é mais um desafio. Sim, temos a Comissão da Verdade, temos a abertura de acervos. Exatamente. Uma provocação. Olha aqui, vamos abrir. Mas a nossa exposição, acho que é militante nesse sentido. Então, é a militante. A gente comprou essa briga também. E está envolvendo um grupo bacana, que são as... Essa equipe, ela foi mais do que uma equipe profissional. Foi uma equipe militante. Envolveu-se, embebeu-se. Dava gosto ver os trabalharem. Pelo entusiasmo, pela dedicação. E o produto final está muito bom, gente. É até 5 de maio, então, na usina do gasômetro? Até 5 de maio. É gratuito, das 14h às 19h. Nos fins de semana e feriados, de 9h às 19h. Sim, inclusive com apresentação de filmes, a partir agora do dia 29. Do dia 30. A partir do dia 30, com apresentação, inclusive, de filmes. Ai, muito obrigada. Parabéns, é pouco, para vocês. Espero que a gente possa, assim, acompanhar e que o pessoal também do interior do Estado possa participar. E quem sabe, agendar daí por diante, é que ela vai ter uma itinerância, né? Não tenho dúvida. Então tá, e nós ficamos aqui sempre à disposição. Mandem notícias, sim. Agradecemos muito. Obrigada, até uma próxima. Nós agradecemos, é claro...